Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo abrindo caixas de skin CSGO, fazendo contratos, fazendo upgrade Vamos quebrar tudo aqui hoje no Keydrop, que é o sponsor aí do canal, link aí abaixo na descrição Tô aqui no site com um pouquinho mais de 2 mil dólares pra gente fazer a bagunça Ó, pra mostrar que eu já tô animado aqui pro vídeo de hoje, eu vou abrir já uma dessa caixa aqui Quando eu abro essa caixa de 500 dólares, eu quero o seu like aí no vídeo, mano, pra me dar uma força Cair pra mim alguma coisa boa, mano Mas não isso, né mano, não isso Mais tarde eu volto na caixinha da Dragon Law e pra abrir talvez mais uma Vamos de batalha aqui, batalha de 40 dólares, são duas caixinhas Batalha divertida, mano, é novidade aqui no site do Keydrop, dá pra gente levar todos os itens que a gente abrir, que o cara abrir Mas no caso, nossa, Desert Eagle Prince Twin tá cara, mano Melhor ela ter caído de preço ao longo do tempo, ela tá cara Essa casinha, não, não é boa, perdi já Nossa, agora, agora arrepei Bom, pra ver se eu consigo recuperar um pouco da grana, eu vou abrir várias caixas aqui do evento novo, mano Vou pegar aí várias skins, colocar elas em um contratinho Vamos ver, M4 Cyrox é boa, será? Vamos já direto com o contratinho aqui, ó Com todas essas skins, inclusive a faca Sem pensar muito, mano Um item de 82 até 1.500 dólares Eu coloquei 400 Se der 500 dólares, dá um lucro já, mano Vai, bora Contratinho Vixe, mano, vixe Quando não dá certo no contrato, o que a gente faz? Já joga a faquinha no upgrade Deixa eu ver uma faca mais top do que ela Nossa, eu amo Karambit Doppler 40% de chance Eu vou deixar 40, mano Vou deixar 40 Vamos pôr mais 5%, porque vai que se eu perder por 5% eu vou ficar bravo Vamos que vamos, galera Uma das melhores facas pra quem tá startando no CS Karambit Doppler 45% de chance Ufa, mano Não precisava daqueles 5, eu acho Tá bom, tá bom, tá tudo certo É tudo nosso Karambit Profit garantido Vem comigo Eu vou fazer mais um contrato Porque eu tô achando divertido Claro que não dá pra saber exatamente qual skin que vai cair no contrato Se vai ser algo bom, se vai ser algo ruim, né Probabilidade, chance, azar, sorte Agora deu um lucro aqui nessa caixa Eu vou abrir 10 skins E vou mandar as 10 em um contratinho de troca Antes, na verdade Deixa eu pegar aqui mais duas skins de graça, tá Pra gente colocar elas também aí Lá no contrato Essas duas aqui dá pra gente pegar, beleza Aqui na área do evento Tá dando pra gente trocar aqui os nossos foguetes por skins aqui na Factory E também nas cartinhas Ah, e todo mundo que se classifica aqui nesse ranking Os 100 primeiros que se classificam aqui nesse ranking Ganham skins grátis Claro que conforme vai subindo vai ficando melhor a skin E o top 1 vai ganhar aí uma Butterfly Tiger Tooth Bom, falei que eu ia fazer o contratinho aqui Agora eu vou fazer Dá pra ganhar uma skin de até 800 dólares no contrato Vamos que vamos Ah não, mano Ô louco Só dou azar nesse contrato Já que aparentemente não tá dando certo colocar várias skinzinhas Vamos colocar poucas skins, mas skins caras Essa caixa aqui geralmente não me decepciona Não vou falar que nunca me decepciona Porque às vezes dá um prejuízo pra gente, né Não foi o caso, eu acho Deixa eu ver Butterfly Case Hard Não, deu lucro Essa caixa é sempre boa, mano Quando eu preciso de pelo menos 3 itens ali no contrato Eu vou abrir duas dessa aqui, ó Uma caixinha aí de 70 dólares A gente pega essas 3 skins Joga elas no contrato E vê o que que acontece Vamos lá Já perdi 2 contratos E eu vou fazer mais um aqui No caso eu vou pôr a Butterfly também, mano Um item de 140 até 2.600 dólares Eu coloquei 700 Vamos ver Nossa Não, não, não é possível Ô louco Eu não vou mais fazer contrato hoje, mano Eu vou tentar pegar aqui Alguma coisa aqui com 40% de chance Vamos ver se dá certo Beleza Beleza Dei uma recuperada Já que eu tô abrindo essas caixas E tá dando bom O contrato não tá Vamos de uma caixa Dragon Lore Mano, naquele esquema loucura Se vier uma skin ruim Eu vou vender e abrir outra Se vier uma skin boa Eu vou ficar com ela Vamos ver Luva Fade Nossa Meu Deus Nem tenho grana pra abrir outra É, pessoal Aparentemente eu tô me dando muito mal Com os contratos Achei que eu ia dar um pouco mais de sorte Tá ligado Mas não é muito fácil, não Eu vou ter que tentar outro contratinho aqui Vai, mano Se der uma skin de mil dólares Paga todo o meu prejuízo Boa, mano Beleza Uma faca boa Aí sim Bom, apesar de a gente ter conseguido Duas facas legais Eu tô no prejuízo, mano Eu tô no prejuízo de aproximadamente 600 dólares Que é muita grana pra gente sair Deixando aqui no site Perdendo Então eu tive uma ideia que é o seguinte Tentar uma skin Que custe 2 mil dólares Ou mais Galera Achei uma faca Muito louca Que dá pra gente tentar fazer um upgrade Tá uma faca de 1.700 dólares Só que a minha ideia é o seguinte Eu vou tentar com a Butterfly E todo o saldo que eu tenho 41% de chance Se não der certo Eu vou tentar com a Carambiche Tá na tela Tomara que dê certo Nossa Tomara que dê certo na Carambiche Então, mano Sem medo de ser feliz Vamos embora com uma Skeleton 36% de chance É nossa Vai A força tá boa Ufa, mano Cê tá doido Achei que eu ia acabar perdendo, velho Galera Não tem muito pra onde eu ir daqui Eu acho que eu vou acabar ficando com essa Skeleton Ou então Eu coloco ela em um upgrade Pra um desses itens aqui Por exemplo Uma Medusa Minimal Air Ou uma M9 Lore Caraca, 70% Eu vou tentar esse upgrade Com isso eu vou embora com uma faca de 2.200 dólares Vamos confiar 70% Não tem como dar errado Na moral Boa, mano Upgrade Nunca falha comigo, velho Mais 500 dolinho aí E agora sim Eu tô com uma faca Mais interessante Porque é uma M9 Lore Factory New, mano Aí sim E galera Uma dica rápida pra vocês Se você vier no Keydrop E chegar a depositar Antes coloca o código login, tá? Senão você não vai ganhar nenhum bônus aqui Esse código vai te dar um bônus Do seu primeiro depósito E todos os futuros depósitos também Vão te dar aí 5% de bônus Quando tá rolando evento aqui no Keydrop Vale mais a pena Fazer um depósito E pegar skins nas caixas Porque você vai ganhar alguns brindes também Essas daqui são as opções aí Que você pode usar pra depositar E também tem ouro grátis aqui no Keydrop Coisa bem bacana Que eu sempre falo aqui pra vocês Que vale a pena Se você cumprir algumas missões Que você vai ganhar ouro E aí você pode vir aqui, ó Nas caixinhas que custam ouro E ganhar skins Então é isso aí Não esquece de dar um like Antes de ir embora E a gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Um abraço E falou E aí E aí